Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Daniele Fogaça e esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Vai ser o tour da minha loja Donzela da Moda. Espero que vocês gostem. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam já lá no canal e fique por dentro de todos os vídeos que eu postar. E também ative as notificações para você ser notificado quando eu postar um vídeo novo. Então, vamos para o vídeo? Então, esse é o meu caixa. Tudo feito de pallet. O notebook que fica aqui. Aqui é a gaveta. Aqui é onde eu guardo os papéis de presente, para emburguiar os presentes dos clientes. Ó, o ângulo aqui do caixa. Tudo de pallet. Tudo o meu marido que fez. Esse aqui é um quadro de lona, ó. Com a logo da loja. E aqui começam os cabideiros, ó. Todos os cabideiros, eles têm essa parteleira de madeira em cima, que é tudo rústico, ó. Aqui as blusinhas da promoção. Aqui fica as bolsas, ó. Ó, o ângulo aqui. Aqui, pessoal, é o meu provador, ó. Cotina. Não ligue, pessoal, o barulho que está fazendo no fundo. É porque a loja fica aqui bem na frente da rua. E é muito movimentado o passo caminhão, o carro. Então, não liga o barulho no fundo do vídeo. Ó, meu provador. Ó, eu ali. Oi, gente. Tudo bem? Então, ó. Esse é o meu espelho. Ele é bem grande. Ó. Aqui eu tenho o puff, uma almofadinha, o tapete aqui do provador. Aqui eu coloquei um ganchinho para as pessoas pendurarem as roupas. Assim elas se sentem melhor, né? Fica até mais fácil para elas provar. Ó. Então, meu provador é bem pequeno, pessoal. Ele é um metro por um metro. Então, ele é bem pequenininho. Ó. Daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui de fora para vocês. Tem essa lâmpada. Ela é para o sensor. Tipo, a pessoa entrou ali e detecta a presença e ela acende automático. Ó. Aqui é minha outra arara de calça. Ó. Calça jeans e calça assim. Ó, as calças. Eu ponho ali masculina e calção masculino porque tem muito pouquinho do Dia dos Pais. Foi tudo o que tinha. Aqui fica as cintas, carteira masculina. Aqui fica as camisetas polo masculina. Aqui embaixo também tem, ó. Ó. Ali fica alguns manequins. Aqui, pessoal, foi feita uma mesa de centro com palete também. Ó. Tudo madeira de palete. meu marido também que fez tudo aqui na loja. Foi ele que customizou, né? Então, foi tudo ele que fez, ó. Ó. Aqui também fica umas parteleiras femininas, um cheirinho ali em cima da loja. Ó. Aqui a caixa de som pra fazer um barulhinho aqui na loja ou no sábado a gente coloca ali pra fora que chama bastante a atenção do povo, a música, né? Então, ó. Esse é o ângulo aqui da frente, pessoal, da loja. Ó. A minha vitrine, ela ficou bem pequena. Ó. Porque aqui não tem tanto espaço pra vitrine. Aqui a masculina, ó. também, tudo rústico de palete. Ó. Então, pessoal, é essa minha lojinha, o tour da minha loja. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, pessoal, esse foi o vídeo do tour da minha loja. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. Dê o joinha aí, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.